Muitas pessoas me perguntam se o cavalier solta muito pelo. Solta uma quantidade razoável, sim, de pelo. Tem raça que solta mais pelo, tem raça que solta menos pelo do que o cavalier. Porém, se você criar uma rotina de escovação do seu cão, não precisa nem ser escovação diária, mas de duas a três vezes por semana, a quantidade de pelos que vai cair no ambiente se reduz muito. Inclusive, essa rotina de escovação é importante para a interação e para a ligação sua com o seu cão. Legenda Adriana Zanotto